Cheguei papai! Nossa embaçada, na galopada Em oito segundos o piano aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, yeah Que que é isso menino? Isso é o TVT 2022 Júnior Ferreira faz segunda Alô, drogaria nacional A melhor de Brasília, viu pai? Nossa embaçada, na galopada Em oito segundos o piano aguenta com essa sentada Nossa embaçada, na galopada Em oito segundos o piano aguenta com essa sentada Vem cá menino, vai! Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Não sai mais não, meu fia Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, yeah Esquenta doido Swing não, swing não Além menino Júnior Ferreira Se prepara Júnior Ferreira TBT 2022 Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem comigo pai Vai Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Que é isso mesmo Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Em nome de drogaria nacional Alô, bebê Tem que respeitar o homem Alô, jogal Júnior Ferreira Se a gente chama o homem Cheguei, menino Júnior Ferreira O pai da revoada Vai, bebê A caminho do bego eu vou que vou Tentando, a brava o balão começou Ela de cantinho, ela me chamou pro beco Safada Que que é isso, babinha Ai, bebê Ai, bebê Ai, bebê Ai, bebê Ai, bebê Suinga, 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 suinga Toma, moçolinho Ai, bebê Rebola, rebola Ai, bebê Um caminhão de rapariga Safadinha, safadinha Safadinha, safadinha Toma, menino Vai, papai Arrepio, arrepio Em nome de droga Em nome de droga Segura teu mão É papo, menino Vai A caminho do bego eu vou que vou Tentando, a brava o balão começou Ela de cantinho, ela me chamou pro beco Só me solta Com a poça da boa Aguante Vai, vai Toma, swing Vai Rebola, bebê Rebola, bebê É papo Bora, Flavinha Arrepio, Flavinha Vai Uhul Vai, senta Relaxa com esse sorrisinho Covarde Vai, senta Relaxa com esse sorrisinho Vem, bebê Vai, senta Relaxa com esse sorrisinho Vai, senta Relaxa Que cabrão vai Júnior Ferreira Cheguei, menino É papo DBT 2022 Vem, rite Vem, rite Uhul Chama, menino Tem que respeitar Júnior Ferreira DBT 2022 Swing, swing Vai Começou a chegar Minha missão Seu sorriso é tudo Que eu preciso Vem, ameaçar Vou me encerrar Seu sorriso é tudo Que eu preciso E quando o sol raiar Venha me encontrar A farra começou E o piseiro vai rolar Juninho já chegou Pode vir pra cá Bota lenha na fogueira E chama a gata pra dançar Aumenta o paredão E desce o rabedão Quando toca o piseiro Ela desce até o chão Novinha safadinha Até perder a linha Vem com o Juninho Que essa é a nova sensação Ai, vai, vai Suigrão Além, além Tem que respeitar Júnior Ferreira Vai E quando o sol raiar Venha me encontrar A farra começou E o piseiro vai rolar O Juninho já chegou E pode vir pra cá Bota lenha na fogueira E chama a gata pra dançar Aumenta o paredão E desce o rabedão Quando toca o piseiro Ele desce até o chão Novinha safadinha Até perder a linha Com o Juninho Ferreira Que é a nova sensação Rebola, rebola Aperta o play, menino Isso é a Juninho Ferreira A revoada começou Começou Ô vida Vem cá vida Vem me ver Vem Segura Tá com saudade Do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Proa Que me ama Arruma Arruma a mala E vem se embora É quando a barra E vem É quando a barra E vem Vem se juntar Com o seu Neném É quando a barra E vem É quando a barra E vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Que que é isso papai Em nome de PR Music Drogaria Nacional Essa é a melhor de Brasília Alô Diogão Tem que respeitar o homem Tem que respeitar Bote mais uma Bote mais uma Eu quero hein E tá com saudade Do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mala E vem se embora É quando a barra E vem É quando a barra E vem Vem se juntar Com o seu Neném É quando a barra E vem É quando a barra E vem Cuida de mim Eu cuido de ti também E pega Quando a barra E vem É quando a barra E vem Vem se juntar Com o seu Neném E pega Quando a barra E vem É quando a barra E vem Cuida de mim Eu cuido de ti também No meu caso é Pega o Real Expresso Alô meu tocantins Cê tá doido Alô minha ponte alta querida Entra no Real Expresso E vem me ver vida Eu só vim falar de amor Cê tá doido O cão é sujo Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Eu sempre te falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Fim do nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que deve É Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que é amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Segura menino Toma em forração Toma em forração BBT 2022 É promocionar papai Júlia Ferreira pai Bora menino E olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Eu sempre te falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Fim do nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que deve É Eu e você Já tava escrito Nas estrelas É amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Tu ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que é amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Alô meu véi Cê pita hein Tá doido menino Alô vem Brasília Essa é a melhor do Brasil papai Cê tá doido menino Tô bem com razão Tô bem com razão Se é pra falar de amor Eu falo viu Não chora não bebê Ai que saudade Cê tá doido Júlia Ferreira E olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles Quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprez É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Cê tá doido menino Júlia Ferreira TVT 2022 Evapo E olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprez É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama Sofrendo com o tempo Perdido É cura dos apaixonados Que estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido A minha intuição Não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte Com o seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda Do planeta A minha intuição Não falha É claro que eu não tava errada Seu beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte Com o seu novo amor Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Vai, me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Eu sou a mulher mais foda do planeta Eu sou a mulher mais foda do planeta Eu sou a mulher mais foda do planeta